olha só pessoal a promoção de final de ano que estou fazendo então é o seguinte 50% de desconto meus livros de tricô de crochê vestuários para adulto criança ok são peças maravilhosas tem adorno motivos acessórios tem pontos em crochê são livros com mais de 600 itens também eu tenho tá tem alguns que têm mais de 2 mil itens também ok pontos para saias para quem gosta de fazer saias vestidos então tem peças bem variadas com a partir de 60 reais do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro vocês podem estar pedindo por e mail ok meu e mail está aí na descrição do vídeo olá tudo bem então hoje eu vou fazer pra vocês um grande score ok vocês podem estar fazendo a blusa que eu fiz né trocar o motivo aquele por esse vocês podem estar fazendo o caminho de mesa coxas enfim variadas peças pra quem quiser fazer uma blusa né e aqui por exemplo tem 21 centímetros então pra quem quiser fazer um pouquinho maior depois eu vou estar passando aqui pra vocês como fazer mais carreiras ok eu vou estar utilizando a lei se o ar cor branca tá ela vai com agulha de 1 milímetro a 1 75 eu vou estar utilizando esta daqui de 1 75 tá ela tem 20 gramas 80 metros ela é igualzinha a linha anne então para começar vou fazer uma correntinha sem apertar duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas vou vir aqui na primeira fecha com um ponto baixíssimo tá agora eu posso puxar aqui o fiozinho tá bom uma correntinha aqui dentro dessa argolinha eu vou fazer 16 pontos baixos tá 2 3 4 e assim eu vou até chegar aqui no final então chegando aqui no final eu vou aprender aqui no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo tá segunda carreira uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas e vou fechar um picô com um ponto baixíssimo aqui no seguinte um ponto baixo no seguinte um ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no seguinte um ponto baixo agora eu vou repetir então aqui já fiz um ponto baixo aqui no seguinte eu faço um ponto baixo e faço meu picô de quatro correntinhas pego aqui as duas lançadinhas do ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo faço meus dois pontos baixos e faço cinco correntinhas aqui dois três quatro cinco e aqui no seguinte eu vou repetir novamente ok então pra terminar a segunda carreira eu faço duas correntinhas e aqui no primeiro ponto baixo eu faço um ponto alto eu faço um ponto alto eu vou começar daqui tá uma duas três quatro correntinhas para dar a altura do meu ponto alto duplo uma duas três quatro cinco correntinhas duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas de separação eu vou vir aqui na argola linha de cinco correntinhas e faço novamente meu ponto ver um ponto alto duplo uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente nesse mesmo lugar um ponto mesmo lugar um ponto alto duplo faça sete correntinhas de separação cinco seis sete e vou repetir novamente aqui na argola linha de cinco correntinhas eu faço meu ponto ver novamente ok formando assim nos cantinho aqui pra terminar uma duas três aqui na quarta correntinha um ponto baixíssimo agora eu vou fazer a carreira número 4 uma duas três correntinhas ouvir aqui nesse espaço um ponto alto 2 dois três quatro quatro cinco seis sete pontos altos aqui no ponto alto duplo vou fazer um ponto alto ok uma duas três correntinhas eu vou pular um dois três aqui na quarta correntinha um ponto baixo uma duas três correntinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto alto duplo um ponto alto aqui nesse espaço um dois três quatro quatro cinco seis sete pontos altos aqui no ponto alto duplo um ponto alto uma duas três correntinhas por 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui é só repetir agora tá então é assim que eu vou dar a volta então aqui na terceira correntinha aqui no ponto baixíssimo agora carreira 5 uma duas três correntinhas para dar altura ok e uma de espaço aqui no ponto seguinte um ponto alto uma correntinha de espaço no ponto seguinte um ponto alto ok é assim que eu vou seguir fazendo esse leque então feito aqui um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha faço três correntinhas de espaço então entre os leques é só fazer três correntinhas tá então aqui é só repetir um ponto alto uma correntinha no ponto alto seguinte um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e assim eu vou carreira seis vem aqui nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo espaço um ponto alto sem terminar novamente mais um ponto alto sem terminar e a arremato duas correntinha no próximo espaço um ponto alto sem terminar 2 e 3 arremato duas correntinhas então aqui nessa parte em todos os espaços eu vou fazer três pontos altos fechados juntos e vou separar com duas correntinhas ok ok até chegar aqui ó no último espaço então vai ficar assim tá agora eu faço três correntinhas de separação eu venho aqui no primeiro espaço e faço novamente a mesma coisa três pontos altos fechados juntos duas correntinhas espaço ok pra terminar eu faço uma correntinha uma laçada eu pego aqui na bolinha tá e faço aqui um ponto alto ok então é daqui que eu vou começar faço quatro correntinhas para dar altura e mais uma duas três de espaço dou uma duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo uma duas três correntinhas e aqui eu vou fazer a minha bolinha tá de três pontos altos fechados juntos duas correntinhas de espaço aqui no próximo espaço eu vou repetir novamente a minha bolinha tá duas correntinhas de espaço então é assim que eu vou seguir fazendo o leque ok eu vou seguir fazendo o leque ok E aí